E com o aumento do número de pessoas infectadas pela Covid-19, a demanda por testagens aumentou muito. O serviço é ofertado pela rede pública, mas justamente por conta dessa alta demanda, há quem prefira fazer a testagem em clínicas e farmácias de forma particular. No entanto, alguns locais já começaram a aplicar preços abusivos dos exames e é preciso ficar vigilante. Estevão Santos precisou fazer o teste contra a Covid-19 para poder viajar. Ele procurou uma clínica médica na capital, mas se surpreendeu com o valor do exame. Tem uns 15 dias um colega meu viajou e eu procurei para ele, estava precisando desse exame lá na fronteira. Ele falou que sim. Ele falou que era aqui que fazia esse exame e estava 250 reais. Aí hoje eu vim e já estava 350. Salgado? É, se fosse mais baixo era melhor para a gente, né? O dinheiro pouco e aí vem e fala, ele tem que viajar, ele precisa e tal, esse valor. Ele não é o único consumidor que sentiu no bolso os impactos dos novos valores dos exames. Segundo a diretora do Procon Assembleia, o órgão já recebeu denúncias sobre o aumento de preços dos testes e notificou empresas em Boa Vista. O Procon Assembleia vem recebendo algumas denúncias dos consumidores relatando esse aumento abusivo nos preços dos testes de Covid, realizados por algumas farmácias e alguns laboratórios. Então, a partir do momento que houve essa denúncia, essa formalização, o Procon Assembleia já começou agindo para saber quais laboratórios estariam fazendo, a fim de pedir informações sobre esse assunto. A gente fez por meio de notificação. São 14 empresas notificadas para apresentar informações, esclarecimentos e também documentações fiscais para a gente ter uma noção e saber realmente se esse valor foi elevado por conta do aumento de insumo pelos fornecedores e está sendo repassado ao consumidor, ou se foi realmente um aumento devido à procura pelo consumidor, o que caracterizaria ali um aumento sem justa causa e um aumento abusivo realmente. A diretora ressalta a importância da denúncia quando identificado o preço abusivo. Após o prazo estipulado pelo Procon Assembleia para que essas empresas respondam, a gente encaminha a resposta, bem como o nosso processo administrativo, também aos órgãos responsáveis pela autuação, que é para eles tomarem as devidas providências. E é importante lembrar ao consumidor de ele realizar essa formalização da denúncia. Uma vez que a gente envia, por exemplo, para o Ministério Público, a gente precisa de uma quantidade significativa de consumidores naquele mesmo sentido, até mesmo para permitir que os órgãos de defesa do consumidor tenham uma autuação melhor. A presidente do Procon Assembleia, a deputada Tayla Pérez, destaca que o órgão está à disposição do cidadão. Se você estiver se sentindo lesado, tiver procurado alguma clínica, alguma farmácia, e que o preço realmente estiver fora do normal, estiver duas vezes ou três vezes mais alto do que estava 15 dias atrás, que você possa procurar o Procon Assembleia, que o Procon está tomando todas as providências cabíveis. Já notificamos essas empresas, estamos aguardando resposta com prazo legal que o Procon tem, que dá para as empresas. Estamos aguardando essa justificativa dessas empresas e após chegar essa justificativa até o Procon, vamos estar tomando todas as providências cabíveis para que o consumidor do nosso Estado não seja prejudicado. O consumidor pode entrar em contato com o Procon Assembleia pelo site al.rr.leg.br.procon, WhatsApp 98401-9465 ou no prédio da Superintendência de Programas Especiais na Avenida Ataí de Teive, 3510, bairro Buritis. E por conta do aumento do número de casos de Covid-19 aqui em Roraima, o Tribunal de Contas do Estado publicou uma portaria suspendendo parcialmente e temporariamente os atendimentos presenciais ofertados à população inicialmente até o dia 31 de janeiro. Até lá, pelo menos metade dos servidores de cada setor deve trabalhar em regime de home office. A Secretaria Estadual de Infraestrutura também fez mudanças no atendimento à população por conta da pandemia. Quem precisar dos serviços da Secretaria precisa fazer um agendamento prévio pelo número 99145-4282. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde.